O que Tolkien nos diz sobre como traduzir palavras relacionadas às mais diversas raças de seres fantásticos em seus livros? Michael Vanna e Tolkien Talkers, sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages. Sou Augusto Ornelas, leitor e estudioso de Tolkien há quase 30 anos. Fui convidado pelos colegas do TT para trazer a todos vocês curiosidades e detalhes não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também sobre outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí consideração sobre os trabalhos dos tradutores. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem esse vídeo com seus colegas. Lembrando que se quiserem fazer parte da membership do TT, é só clicar aqui embaixo no Seja Membro e ter acesso a conteúdo exclusivo, além do que já é oferecido semanalmente. E não se esqueçam também do botão Valeu Demais explicado no vídeo indicado aqui em cima. Além disso, considerem utilizar nossos links afiliados aqui embaixo na descrição do vídeo para adquirir livros de Tolkien na Amazon ou no Submarino. Hoje, como temos feito nos últimos dois meses, damos continuidade à nossa análise da nomenclatura, outro nome para o Guia para os Nomes em Um Senhor dos Anéis, lançar o detalhado criado por Tolkien para orientar o trabalho dos tradutores nos mais diversos idiomas. Nesse texto, ele também entra a fundo na etimologia das palavras e nomes criados por ele, para que qualquer decisão que os tradutores vêm a fazer seja a mais informada possível. Recomendo que todos assistam os vídeos anteriores dessa série, em especial o primeiro deles que indico aqui em cima, com o link na descrição logo abaixo, em que explico em detalhes a história desse texto tão interessante e sua importância. Nos concentraremos hoje em termos ligados a algumas das criaturas fantásticas inventadas por Tolkien para O Senhor dos Anéis, e como ele pensava ser a melhor abordagem para que suas histórias, e tudo conectado a ela, se transmitisse de maneira mais eficiente, não importa a língua adotada na tradução. Vamos lá? Falemos primeiro dos pastores de árvores, os Ents, tema dos vídeos indicados aqui em cima. Quem já leu os livros ou viu os filmes de Peter Jackson deve se lembrar de Barbávore e os demais Ents. Eles até aparecem de relance no primeiro episódio da série Os Anéis de Poder, e com certeza veremos mais deles nas próximas temporadas. De onde veio o nome dessa espécie e o que Tolkien nos dizia sobre sua tradução? Ent, mantém assim, isolado ou em compostos, como Entwives, Entesposas. Foi concebido para ser um nome na língua do Vale do Anduin, incluindo Rohan, para essas criaturas. É na realidade uma palavra do inglês antigo, anglo-saxão, para gigante, que, assim, seguindo corretamente o sistema, é atribuída a Rohan. Mas os Ents nessa história não são, seja em forma ou caráter, derivados da mitologia germânica. Entens, as crianças dos Ents, também devem permanecer inalterado, exceto nas terminações de plural. O nome em élfico cinzento, Sindarin, era Onodrim. Como em outros casos parecidos, Tolkien determina que não se mude ou se traduz a palavra Ent. Seria admissível, no máximo, uma adaptação à grafia da língua-alvo, mas isso geraria Ent, palavra já existente em português, com outro sentido, ser, criatura, entidade. E por isso ficou, de fato, Ent, sem qualquer alteração. Nos compostos, esse elemento permanece inalterado, embora outras partes do vocábulo possam ser traduzidas sem problema. Esse é o caso de Entwives, as fêmeas dessa antiga espécie, as Entesposas. Sobre os seus rebentos, eu sei, trocadilho infame. Pensemos um pouquinho. O sufixo de origem germânica e nórdica, In, em Enten, tem um sentido diminutivo. Junto com sua variante, Lin, se vê em muitas palavras com esse sentido. Duck, pato, diminutivo, duckling, patinho. Ou goose, ganso, diminutivo, gosling. Filhote de ganso. Embora Tolkien tenha dito para manter inalterada a palavra, em português temos um sufixo diminutivo perfeito, que soa praticamente idêntico. Entens ficaram assim, intinhos. Tenho total certeza de que Tolkien não só não reclamaria dessa escolha, mas sim se divertiria muito com ela. Passemos a uma outra criatura que nasceu da mente incrível do professor, os olifantes. Eis aqui o que o guia nos traz sobre a origem desse nome e como os tradutores deviam tratar esse vocábulo. OLEFANT, mantenha assim. É uma forma arcaica de elefante, usada como um rusticismo, na suposição de que rumores sobre a Fera do Sul teriam chegado ao condado há muito tempo na forma de lendas. Esse detalhe pode ser mantido substituindo por O o E inicial do nome comum do elefante na língua de tradução. O sentido permaneceria suficientemente óbvio, mesmo se a língua não possuir nenhuma forma arcaica semelhante. Em holandês, OLEFANT é a forma corrente, e assim é usada pelo tradutor, mas com uma perda da coloração arcaica. OLEFANT, em inglês, é derivada do francês antigo OLIFANT, mas que provavelmente é derivada de formas antigas de inglês ou alemão. Inglês antigo OLWEND, alto alemão antigo OLBENTA, CAMELO. Os nomes de animais estrangeiros nunca ou raramente vistos são frequentemente aplicados de maneira errônea na língua que recebe empréstimo. O inglês antigo OLWEND e o alto alemão antigo OLBENTA são, em nível último, provavelmente relacionados ao clássico ELEPHANT, latim vindo do grego. Em inglês, como ele bem descreve, ele apenas pegou uma versão arcaica de elefante, que, com algumas alterações vocálicas, permanece reconhecível, mas tem esse gostinho de água antiquado para o leitor. Como em português nós não tivemos esse tipo de alternância vocálica, seguiu-se a outra sugestão do professor. Pegou-se a palavra corrente, colocou-se O no início, e adaptou-se ligeiramente a palavra para soar melhor, e mais próximo ao original em inglês. Elefante não virou olefante, mas olifante. Eu acho que funcionou muito bem, não concordo? Por último, há a questão de um dos antagonistas dos heróis nos livros, A Raça dos Orques. E eu sei bem que essa alteração na grafia foi bem polêmica para alguns, mas é algo que se explica facilmente, com base sólida no entendimento profundo da etimologia da palavra, e como outras línguas mais próximas a nós traduziram esse nome, orientados por Tolkien a isso. Como já deve ter ficado claro nessa sequência de vídeos, e também, por exemplo, nesse vídeo aqui em cima, com o link na descrição logo abaixo, com uma entrevista do Conselho de Tradução da HarperCollins Brasil, nada é feito por acaso ou de forma leviana, e tudo tem de ser minimamente fundamentado e documentado. Vejamos o verbete no Guia sobre os Orques. Orc. A intenção é que esse seja o nome na fala comum dessas criaturas naquela época. Portanto, de acordo com o sistema, deveria ser traduzida para o inglês ou para a língua de tradução. Foi traduzida como Goblin no Hobbit, exceto em um lugar. Mas essa palavra e outras de sentido similar em outras línguas europeias, até onde sei, não são de fato adequadas. O Orc em Os Seus Anéis e em O Silmarillion, embora, é claro, seja em parte composto de características tradicionais, não é de fato comparável em suposta origem, funções e relação aos elfos. Seja como for, Orc me pareceu, e parece, na sonoridade, um bom nome para essas criaturas. Deveria ser mantido. Deveria ser gravado Orc, tal como na tradução holandesa, em uma língua germânica. Mas eu usei a grafia Orc em tantos lugares que hesitei mudá-la no texto em inglês, embora o adjetivo deva ser necessariamente grafado Orcish, Orquico. A forma no elfico cinzento é Orch, plural Ur. Tomei originalmente a palavra do inglês antigo Orc, Beowulf 112, Orcnes, e a glosa Orc igual a Thurs, Ogro, Hell Devil, Demônio do Inferno. Não é para ter conexão com a palavra do inglês moderno Orc, Orc, um nome aplicado a vários animais marinhos da Ordem dos Golfinhos, em português Orca. Interessante conhecer assim a etimologia da palavra antes de decidirmos como adaptá-la na tradução. Tolkien nos mostra sua inspiração original, a palavra Orcnes, utilizada para o demônio Grendel, rival de Beowulf. Ela seria uma combinação desse elemento Orc, uma espécie de demônio, com Nes, cadáver. O elemento Orc possivelmente vinha do latim Orcus, italiano medieval Orco, que nos deu em francês Ogre, em inglês Ogre, em português Ogro. Orcus era um dos nomes do deus romano Plutão, senhor do submundo, o reino dos mortos, Hades entre os gregos. Com o tempo, a palavra Orco passou a ser utilizada para demônios devoradores de carne humana de maneira geral. Curiosamente, um dos primeiros registros dessa palavra, dessa forma, é no poema épico de cavalaria Orlando Furioso, do italiano Lodovico Ariosto, de 1516, onde também encontramos o termo Orca para um certo monstro marinho gigantesco. Foi exatamente desse romance que veio a inspiração para o nome que damos hoje às Orcas, que, pasmem, não são baleias, mas mais para golfinhos supercrescidos. Vemos aqui que Tolkien, embora diga que ele mesmo traduziu a palavra para o inglês no Hobbit para Goblin, em português Goblin, décadas depois, ele percebeu não ser adequado fazê-lo no contexto do Senhor dos Anéis e do Silmarillion, livro que ele escreveu por muito tempo, mas não chegou a publicar em vida, infelizmente. Ele sugere que se mantenha a palavra como está, com adaptações na grafia, de acordo com a língua de tradução. Eu sei que há aqueles que torçam o nariz para a grafia Orcas, adotada na mais recente tradução da HarperCollins Brasil. Mas olhem como o professor menciona grafias alternativas para as línguas germânicas, com K. E se formos checar a carta 144, que Tolkien enviou a Nomi Metisim, que em 1954 estava encarregada da revisão dos dois primeiros volumes de O Senhor dos Anéis, veremos o seguinte trecho em que ele discute a formação do plural de certos nomes de povos e criaturas. A língua do Zéldar distingue em forma e uso entre um plural partitivo ou particular e o plural geral ou total. Há 100 urch, orques, alguns orques, desork. Ocorre no volume 1, páginas 359 e 402. Os orques enquanto raça, ou a totalidade de um grupo previamente mencionado, teriam sido orchov. Notem que ao discorrer sobre essa curiosidade gramatical das línguas élficas, Tolkien resolve usar uma forma francesa como exemplo. Não só porque esse idioma era conhecido pela maioria à época e também por sua interlocutora, mas especialmente porque nele se distingue o plural geral, les orques, de um plural partitivo, alguns orques, desork. Notaram ali como Tolkien grafou orque, orques, em francês? Com o que o é, exatamente como fazemos agora no Brasil, já que o português é uma língua românica como o francês. Acho que isso deveria pôr um ponto final nessa falsa polêmica de uma vez por todas, não acham? E com isso ficamos por aqui. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscreverem no canal. Se certifiquem de nos seguirem em todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, para saber antes de todos as novidades do Tolkien Talk. E mais uma vez, considerem se juntar à nossa membership e deixar um valeu demais nesse vídeo para nos deixar aquela força. Nos vemos na semana seguinte na Mária.